Fica na moral, foi papai, vai ficar na moral tio Na manha, sem escândalo porra Aí Titei pro no bravo porra Pode avisar, o moleque tá chato Dá um prago no beck, ela desce Se baforar um lança, ela dança O bar vai vestir dos moleque Que só pensa em poder nas piranhas Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe em pam Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe em pam Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe em pam Quando fica loucona de bala Quando fica loucona de bala É aí, louco é de bala Baluca é de bala Louco é de bala Baluca é de bala Oi, sei, tá na benga 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 Fica na moral, foi papai, vai ficar na moral, tio Na manha, sem escândalo, porra Aí DJ Bruno Bravo, porra Pode avisar, o moleque tá chato Dá um prago no beck, ela desce Se baforão, lança, ela dança O bar vai vestir dos moleque Que só pensa em poder nas piranha Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ele pã Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ele pã Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí que a piranha se acaba Ela desce e desvisa, ela sobe, ele pã Cober e vamo, cober e vamo Cober e vamo Cober e vamo, cober e vamo Ela fica por cima da vara Quando fica loucona de bala É aí, louco é de bala Baluca é de bala Louco é de bala Baluca é de bala Fica na bega Oi 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado